Meu nome é Priscila, eu tenho 30 anos. Em janeiro desse ano de 2014, eu recebi o diagnóstico que eu tinha linfoma de Hodgkin. Eu descobri em novembro de 2013, eu conversando com uma amiga no celular, pus a mão assim, senti um carocinho. Aí eu até comentei com ela, falei, senti um carocinho, vou ver isso amanhã. E eu tenho um amigo que teve câncer de tireoide. Eu até brinquei com ela, falei, nossa, será que eu tô igual ao Tiago? Mas, enfim. Aí no outro dia, no dia seguinte, eu fui num ambulatório do meu trabalho, e o médico olhou e falou, isso não é nada. Isso é uma infecção, vai embora. Só que passado um mês e meio, aumentou. Ao invés de regredir, ele aumentou. Aí eu falei, eu era ano novo, Natal, e eu não queria ir no hospital ainda. Aí meu namorado brigou comigo, falou, não, vamos no pronto-socorro, vê isso. A gente não pode brincar, pode ser alguma coisa séria. Aí eu fui no pronto-socorro do hospital, pelo meu convênio, e o médico já olhou assim pra mim e falou, ah, vamos fazer uma ultrassom? Aí eu fiz uma ultrassom. O radiografia, o médico que tava fazendo ultrassom, ele já fez uma expressão assim, né, tipo alguma coisa estranha. E eu não vi, meu namorado que tava na sala e que comentou. Aí, esperando o resultado, a médica plantonista falou, olha, melhor você procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, pra ver isso melhor, pode ser alguma coisa. Ela reveiou, eu fui pra praia, fiquei uma semana na praia, e quando eu voltei, procurei cabeça e pescoço. A minha irmã é médica, eu tava na casa de praia dela, ela tava desistindo. Não sentia nada. Eu não sentia nada. Eu não sentia, eu não tinha sintoma nenhum. Nada, nada, só o caroço. E aí ela correu atrás, aí fui num cirurgião de cabeça e pescoço particular, até quem pagou pra mim foi a minha sogra, que tava todo mundo preocupado, mais pela reação da minha irmã, que é médica, que ficou meio assustada. E aí o cirurgião já fez uns exames lá e pediu uma punção aspirativa, um PAF, né? E aí na PAF já deu sugestivo de infoma de Hodgkin. E aí fiz a... Tava no estágio, o estadiamento 3A, né? Que tinha pescoço, mediastino e no pé te apresentou no baço. E foram seis protocolos da BVD, doze sessões. Correu tudo bem. Coloquei cateter, fiz duas sessões no braço. Aí depois coloquei cateter. E só tive uma febre durante todo o tempo. Pouco enjoo, tudo controlado por medicação. Vida normal, comecei a fazer yoga, porque eu tive que sair de licença do trabalho, porque a minha imunidade caiu muito. No intervalo de todas as sessões, eu tive que tomar granuloquine, que é um medicamento pra subir a imunidade. Mas foi a única coisa, assim, eu não sentia nada. Apesar da imunidade estar baixa, eu não sentia nada. E uma coisa que me ajudou muito foi os grupos que eu encontrei. E aí quando eu tava pesquisando, eu encontrei a Braly, já fui adicionando no Facebook e tudo. E aí encontrei um grupo, Linfoma de Hodgkin Brasil. Foi a melhor coisa, porque lá veio um monte de gente em remissão, contando que deu certo. E você tá lá, ai meu Deus, será que eu vou ficar bem? Você vê alguém que tá bem há anos, já teve filho. E aí você sente, ai meu, tô sentindo dor no estômago, será que é normal? Ai, as pessoas falam, não, você vai ficar bem, é normal. Bom, aí eu terminei, vai fazer um mês, daqui dois dias, na última químio. No meu caso, não foi indicado pra fazer rádio, que é muito comum no Hodgkin, depois da químio, sei lá, o tratamento com a rádio. Mas no meu caso, não teve indicação, então vai fazer um mês, que eu tô em remissão. Mas eu acho que pra mim, a chave foi a informação. Quando eu comecei a pesquisar, além da Braly e do grupo, também tinha um blog, que chama Além do Cabelo, que é da Flávia, de Porto Alegre. E aí você vê que a história de outras pessoas, as informações, me ajudou muito, ver que eu tinha cura. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto